Oi, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao canal Na Ponta do Lápis. É o seguinte, hoje foi puxado demais, hein galera? Puxado demais hoje. Quase eu não conseguia gravar vídeo hoje para o canal. Então hoje eu desenhei mais um personagem para a temporada Pokémon. O Azumarill, o Pokémon tipo água. Vai ficar bem legal. Antes de começar o vídeo aqui do Azumarill, queria agradecer com carinho aí a galera que está me mandando solicitação de amizade lá no Facebook. Eu estou aceitando todo mundo, até você aí, que me manda solicitação só para ficar vendo a minha vida. Isso aí acontece com certeza. Mas vamos lá, vamos lá. E mandar um salve aí para a galera lá do grupo Youtubers Brasil. Valeu galera pela força. Mandar um salve aí para um amigo aqui, ó. Marquinhos Drone. É isso aí do canal Marquinhos Drone. Valeu amigo pela força. Mandar um salve aí para o Luiz aí, que sempre comentem nos meus vídeos aí. Tamo junto aí, tá bom? Então vamos lá, vamos desenhar aqui o Azumarill passo a passo aqui no canal, na ponta do lápis. Vamos lá. Pegar aqui, ó. Eu vou pegar aqui o lápis aqui, fazer aquele rascunho básico. O Azumarill é bem legal. Ele parece um ovinho, ó. Ó, fazer tipo um ovinho de Páscoa, ó. Deixando a base bem redondinha, ó. E em cima, aqui, ó, é mais compridinho, ó. É praticamente um ovinho de Páscoa, ó. Pronto. Só uma linha aqui, ó. Que o corpinho dele aqui, deixar mais gordinho aqui embaixo. Que tá bom assim. Vamos lá. Bem aqui em cima aqui, ó, vou fazer os olhos do Azumarill, ó. É bem pequeno, ó. Aqui no lado esquerdo eu faço um circulozinho oval, ó. E do lado direito eu faço outro circulozinho oval. Pronto. Dentro aqui eu faço um pequeno círculo, que é o brilho. E aqui também um pequeno círculo, que é o brilho. Aqui os olhos aqui do Azumarill. Agora eu vou fazer o narizinho dele, ó, bem pequenininho. Parece que o nariz do Pikachu, ó. Ó, bem pequeno, ó. É um triangulozinho de cabeça pra baixo. E aqui eu vou fazer a boquinha dele sorrindo, ó. Boquinha bem pequena, ó. Ó. Desço aqui pra baixo. Fecho aqui. Aí eu faço a lindinha dele aqui, ó. Pronto. O roxinho do Azumarill tá pronto, né? Só dar uma retocada aqui, ó. Deixar aqui mais comprida que a parte de cima da cabeça do Azumarill. Deixando a parte de baixo mais gordinha. Ele tem duas orelhas grandes, igual de coelho, ó. Ó. Vou puxar aqui do lado direito a orelha, ó. Bem grande, aquele orelhão bem grande, ó. Lá pra cima, ó. Faço uma enorme curva. E vou afinando aqui, ó. Chegando aqui na base da cabeça do Azumarill. Faço a marcação aqui de dentro da orelha, ó. Ó. Só o contorno aqui. E fecho aqui. Pronto. Vou fazer a outra orelhinha aqui, ó. Do lado esquerdo aqui, ó. Seguindo o mesmo processo, ó. Só que eu vou fazer essa orelha aqui do lado esquerdo. Ela é mais dobradinha, ó. Chega aqui, ó. Bem aqui eu vou quebrar ela aqui, ó. Dobrar ela pra cá. Faço uma enorme curva aqui. Acho que tá bom desse tamanho. E aqui eu fecho aqui, ó. Afinando aqui na base, ó. Faço a marcação aqui dentro. Pronto. Acho que tá legal o tamanho. Pronto. Agora vamos lá. Em cima eu fecho aqui a parte de cima da cabeça, ó. Fazer o contorno aqui, ó. E vamos lá. Fazer o bracinho dele nessa direção aqui, ó. Um pouquinho abaixo da boca, ó. Faço essa linha aqui horizontal, só pra ter a base. O braço dele é bem pequenininho, ó. Fazendo uma curva pra cima, ó. Ó. Deixa aqui bem arredondada aqui a ponta. Aí eu fecho aqui, ó. Pronto. Deixa também aqui tá perfeito. O bracinho dele. Faço a mesma cor do outro lado, ó. Mesma coisa. Puxar o bracinho aqui pro lado esquerdo, ó. Faço a curvinha, ó. Deixando bem pequeno o braço, ó. E suba aqui, ó. Perno do corpo, ó. Agora eu vou fazer aqui, ó. A parte de baixo do corpo aqui, ó. Do azul mario, ó. Vou fazer aqui a parte de baixo aqui, ó. É só fazer esse movimento aqui, ó. Subindo e descendo, ó. Como se fossem umas ondas do mar, ó. Subindo e descendo, ó. Fecha aqui. Aqui em cima aqui no peitoral, aqui na parte do peitoral aqui do azul mario. Tem várias bolas aqui, ó. Vários círculos, ó. Ó. Grande. Outro grande aqui, ó. Um pequenininho aqui embaixo. Outro círculo grande aqui. Um pequenininho aqui, ó. E outro aqui, ó. São o que? São um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis círculos. Vamos lá. Vamos fazer aqui, ó. O pezinho azul mario, ó. É seguindo o mesmo processo do bracinho dele, ó. Ó. Vou puxar pra cá, ó. Pequena, ó. Faço uma curvinha pra cá, pro lado direito, ó. E vou afinando aqui em direção ao corpinho dele, ó. Vou fazer o outro pezinho aqui do lado esquerdo. Seguindo o mesmo processo, ó. Pega aqui, ó. Faço uma curvinha pra cá. E vou afinando aqui em direção ao corpo, ó. O corpinho azul mario tá pronto. Vou fazer aqui o rabinho dele pra finalizar aqui, ó. Ó. O rabinho parece muito com o do Pikachu, ó. Aqui no começo, ó. Ó. Tipo um relâmpago, ó. Sobe e desce, ó. Sobe e desce. Sobe e desce. Sobe, ó. Aí eu volto seguindo o mesmo percurso, afinando, ó. Ó. Sobe e desce, ó. Sobe e desce. E bem aqui, na base aqui, ó. Eu deixo mais largo, ó. Ó. E fecho aqui, ó. Aqui vai ser todo preto. E na ponta aqui, ó. O rabinho do azul mario. Um enorme círculo, ó. Uma bola bem grande, ó. Ó. Pronto. Então tá aí. O azul mario, Pokémon, tem um canal na ponta do lápis. Agora eu vou finalizar o desenho aí, ó. Se você gosta de conteúdo e desenho aí, ó. Aproveita e já se inscreve no canal. E venha conhecer o meu Instagram, top.art. E eu tenho um grupo lá no Facebook, Youtubers Brasil, pra você divulgar canal e fazer amizade. Venha fazer parte da nossa família, tá bom? Então daqui a pouco eu volto aí com o desenho do azul mario totalmente finalizado. Então se liga aí no vídeo. Se liga aí no vídeo. Pronto, voltei, olha como ficou bem legal que o desenho aqui do Azumarill, Pokémon, ficou show Vou assinar aqui, então valeu, até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho